Olá, eu sou o Carlos Camargo do Chão Bem-invitada e estou aqui para falar sobre o nosso terceiro vídeo que temos estado a fazer para promover o Réveillon 2013-2014, este ano que irá acontecer no restaurante Acordeon. Falar do restaurante Acordeon é falar de qualidade, quantidade, boa gastronomia, bom ambiente, sala com condições ótimas e a animação, desculpem lá, sem falsas modéstias, vai ser aqui uma, nós estamos preparados para partir hoje, sabe? Hoje estivemos aqui nos nossos ensaios habituais e já que a Marisa e a Sónia e a Lígia já tinham feito um vídeo, eu também ainda não tinha botado palavra, está mal, não é? Nem eu, nem o Ricardo. O Ricardo isto não fala, mas toca, o que é mais importante, não é? A Lígia faz uma cacada no final do vídeo, mas eu não sei se vou ou se não vou. De qualquer forma, vou deixar ficar sim uma música, porque perguntaram-me, tem música de dança? Música de dança? Olha lá, vai desta, já a seguir. E depois, vou deixar ficar também um contacto para quem estiver interessado, em começar o Réveillon 2013-2014, com os companhia limitada, faça o favor. Ok? Obrigado. Música de dança? Música de dança? Eu fui importado, roupa nova bem na hora Meu look vem de fora pra ninguém se parecer O carro tá lavando, tá cheiroso, tá do jeito O som tá regulado pra fazer o churururê O pé vai virudar, o sol bate e dão no momento E o meu pastas cozido a praia, o outro só com você Meu churururê, o lugar tá sarado, toda do meu sentimento Cuenta aí que eu já tô indo me encontrar com tu Meu chururú, meu chururú É com tu, é com tu, chururú que eu vou ficar É com tu, é com tu, chururú que eu vou fazer Chuchachá, pererê, parará e lê-lê-lê É teu, tê-tê-tê-tê-tê, chururú só com você É com tu, é com tu, chururú que eu vou ficar É com tu, é com tu, chururú que eu vou fazer Chuchachá, pererê, parará e lê-lê-lê É teu, tê-tê-tê-tê-tê, chururú só com você Perfuno importado, roupa nova bem da hora Meu look vem de fora pra ninguém se parecer O carro tá lavado, tá cheiroso, tá do jeito O som tá regulado pra fazer de tremer O pendrive lutar, só partidão no momento E uma pasta escuzida pra eu morrer só com você, meu tchururu Gata sarada, dona do meu sentimento Cuenta aí que eu já tô indo me encontrar com tu Meu tchururu, meu tchururu É com tu, é com tu, tchururu que eu vou picar É com tu, é com tu, tchururu que eu vou fazer Tchururu, que eu vou fazer Tchururu só com você É com tu, é com tu, tchururu que eu vou picar É com tu, é com tu, tchururu que eu vou fazer Tchururu só com você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto